Música De Portugal, Kiana traz as experiências vividas lá. Socióloga e educadora infantil, trabalha com uma instituição que lembra muito a APAI. A diferença é que no país dela, qualquer atividade é organizada de forma mais centralizada. Portugal tem uma organização administrativa totalmente diferente, não é um conjunto de estados, nem sequer um conjunto de regiões. É um país ainda muito centralizado e, portanto, embora as regiões consigam desenvolver mais ou menos o trabalho, não há uma autonomia que permita grandes avanços. De qualquer forma, há um trabalho já muito importante feito ao nível da prevenção, do diagnóstico precoce principalmente, e aqui estou a aprender também muitas coisas que espero depois poder passar. Assim como ela, cerca de 700 profissionais de APAI de Santa Catarina e do Brasil e servidores públicos de vários estados participam do primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção de Deficiências, promovido pela Federação das APAI de Santa Catarina. O evento é realizado na UFSC, em Florianópolis. Nós tivemos que fazer uma pesquisa para ver o que havia de prevenção em todo o Brasil e até na América do Sul, e não achamos nada onde pudéssemos estar mandando nossos profissionais que já fazem a prevenção dentro das APAI, mas que pudessem se capacitar mais. Então, resolvemos no ano passado, por sugestão da Coordenadoria de Saúde e Prevenção, de fazer esse Congresso. O Congresso traz como tema quebre paradigmas, evite deficiências. Para o presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa, o deputado Vicente Caro Preso, 70% dos casos poderiam ser evitados através de trabalhos preventivos. Mas para que isso se torne realidade, alguns procedimentos precisam até mesmo se repetir para ficarem memorizados na cabeça de pais e de quem atua nas frentes que atendem as gestantes e os bebês. Esse é um tema simples, esse é um tema do dia a dia, mas é algo extremamente importante que tem que ser levado a sério, assim como inúmeros outros testes de pré-natal e mesmo depois da criança ter nascido. Então, encontros como esses são para reforçar muito as posições. E essas posições sendo renovadas e reforçadas faz parte desse jogo de prevenção.